Larga de ser boba e vem comigo Existe um mundo novo e quero te mostrar Que não se aprende em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar E ver a mais de quem valem as luzes da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansa na sombra de uma árvore Ouvindo pássaros canta, canta La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, la, la La, la, la Larga de ser boba e vem comigo Existe um mundo novo e quero te mostrar Que não se aprende em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar Viver a mais de quem valem as luzes da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansa na sombra de uma árvore Ouvindo pássaros canta, canta, canta Ouvindo pássaros 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 canta Ouvindo pássaros canta Ouvindo pássaros canta, canta Ouvindo pássaros canta, canta Ouvindo pássaros 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 canta Legenda por Sônia Ruberti